E é isso aí rapaziada, agora é a hora das finais aqui do Romênia Pro, nós temos aqui os atletas que provavelmente ficarão dentro do Top 10, muito bom poder ver aqui que todos os brasileiros foram chamados, pelo menos se eu não me engano, eu já vi aqui o Marcelo Cruz, como eu tô vendo aqui, já foi chamado também o Bruno Santos e o Rafael Brandão, aqui eles vão começar provavelmente com a última chamada, tá? Os caras que vão ficar da sexta até a décima colocação, aí na outra que seria no caso a primeira chamada, nessa segunda chamada nós vemos aqui o incla do lado do Bruno Santos, né? E aí a gente vê que o volume do Bruno Santos já não tá tão distante assim da categoria Open, um cara realmente bem grande, bem cheio, muito denso também, talvez ele já ter viajado pra participar dessa competição, Não sei se foi uma estratégia tão inteligente assim, porque pelo menos o que parece é que o condicionamento dele sofreu um pouco, né? Não parece estar tão condicionado quanto estava aqui em Campinas, no Muscle Contest Nacional, mas é muito bom poder ver, ó, que ele tá batendo de frente aqui nas poses com o incla, o incla tem um pouco mais de volume, sem dúvida. Mas é bom ver que o Bruno Santos, ele tá no caminho certo, olha só o duplo bíceps de costa dele aqui, como é bem cheio, mais cheio do que todos os outros, mais espesso, né? A dorsal dele é mais espessa, pra o Bruno deve ser algo incrível, né? Poder ver aqui ele sendo confrontado do lado dos melhores, de um dos melhores de todos os tempos aí, né? O incla é um bodybuilder bem conhecido, por mais que ainda não tenha conquistado um título de olímpia, muita gente gosta bastante dele, o shape dele hoje não é mais nada do que era alguns anos atrás, o incla tem enfrentado aí o que, não vou dizer que é fim de carreira, mas acredito que o pior shape de toda a história do incla. Eu espero que ele consiga evoluir, melhorar bastante. O outro mano aqui também tá muito bem condicionado, o Marcelo Cruz também, o Marcelo Cruz também tá muito bem. Na verdade aqui são da sétima até a décima colocação, aí agora eles vão chamar, acredito que os seis primeiros colocados. E é isso mesmo, chamaram os seis caras aqui. Aqui já vemos o Rafael Brandão, Samson Dauda, como eu falei no vídeo anterior, esse mano aqui tem 22 anos de idade, muito bom ver ele nesse confronto aí, os caras já chamaram aqui o Samson Dauda pro centro. Por esse vídeo aqui, né, a qualidade tá melhor, a gente já viu que o Samson Dauda tá com os detalhes muito bons na perna, não sei se era a qualidade do vídeo anterior, que não dava pra ver muito detalhe na perna do Samson Dauda. Vamos ver aqui o duplo bíceps. Agora sim, gostei como o Samson fez essa pose aqui, ele fica muito melhor dessa maneira aqui, pelo menos é a minha opinião, nessa pose aqui, mais reto. O Samson já tem uma estética, então se ele posa mais reto, pelo menos na minha opinião fica bem agradável. Levando em consideração o que tem acontecido, pelo que eu vi aqui, os dois do centro, os árbitros premiaram o que tava mais à esquerda, tanto na categoria 212, quanto na categoria Classic Physique. O Peter Mona, que tava mais à direita, ficou em segundo, e já na 212 o Ângel Calderon tava à esquerda e ficou em primeiro. Então, talvez aconteça o mesmo, talvez o Rafael Brandão leve. Mas vamos aguardar aqui. Vamos aguardar aqui, vamos ver o que vai acontecer aqui, que essas já são as finais. Terminando isso daqui, eu acredito que vai ter aqui um pose da Al, lembrando que eu tô comentando ao vivo, tá galera? Isso aqui não é nenhum tipo de regravação, ainda não sei qual é o resultado. Se o Rafael Brandão vencesse essa competição, já estaria com a vaga pro Olímpia garantida, mas só dele ficar na segunda colocação, no final aqui de 2021, já é duas colocações de top 2. e isso já coloca ele na contagem de pontos pra 2022 lá na frente. Se ele competir mais duas vezes, pelo menos se colocando bem em 2022, já é uma vaga na contagem de pontos aí garantida. Vamos ver de costas aqui. Eu gostei bastante da evolução do Rafael Brandão, ele melhorou demais o volume, a espessura das costas, mas o que eu vejo hoje é que são dois atletas que na minha opinião estão no mesmo nível, o Sanson Dauda e Rafael Brandão. Eu vejo o Sanson Dauda com um pouco mais de preenchimento, um pouco mais cheio, mas na minha opinião varia aqui o condicionamento de cada um deles pra ver quem vai ficar na primeira ou na segunda colocação. E é isso aí, rapaziada. Eu acho que agora vai ser a apresentação individual, então esses aí foram os confrontos das finais. Já já nós postaremos aí mais a apresentação individual e o resultado pra vocês, beleza? Então fica ligado no canal, faz a inscrição que aqui você vai ficar por dentro de tudo. Valeu, rapaziada. Tamo junto.